Você já pensou em nadar em uma piscina com nada mais, nada menos, do que 250 milhões de litros de água? Pois é, haja água. E fique sabendo que essa piscina existe e está entre uma das maiores piscinas do mundo. E você sabia que existem outras como essa mundo afora? Vamos conhecer? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. As maiores piscinas do mundo estão, em sua grande parte, localizadas na beira-mar de países da América do Sul, Ásia e Oriente Médio. E sem querer dar só e ler, mas já avisando, nossos irmãos chilenos têm verdadeira paixão por piscinas gigantes. Dá só uma olhada nesse ranking. Em sétimo lugar piscina e Alfred Nakachi França. Ocupando o sétimo lugar do ranking está a piscina francesa Alfred Nakachi, localizada na cidade de Toulouse. O lado mais legal aqui é que essa é a única piscina pública do ranking, onde as crianças podem entrar gratuitamente e os adultos pagam uma pequena taxa simbólica para uso do espaço. A piscina Alfred Nakachi possui 7.500 metros quadrados, 150 metros de comprimento e 50 metros de largura. Em sexto lugar é Drianvoro de Falagoon, Paquistão. Com capacidade para 7,5 milhões de litros de água, a piscina Drianvoro de Falagoon está localizada no Paquistão, dentro de um resort na cidade de Karate. A curiosidade aqui é que essa é a maior piscina do mundo de água doce, ou seja, que não utiliza a água do mar. A Drianvoro de Falagoon possui uma série de atrativos que prometem divertir os visitantes, como ondas artificiais, pedalinhos, caiaque e tobogãs. Em quinto lugar Laguna Bahia Chile. Fica no Chile a quinta maior piscina do mundo. Bem pertinho de uma outra gigante, a Laguna Bahia está na beira do mar dentro de um resort luxuoso, oferecendo uma experiência completa para quem deseja curtir férias relaxantes. São 14 mil m² de água pura e fresca para se refrescar. Além de nadar, os visitantes podem ainda praticar esportes aquáticos na piscina, como windsurfing, stand-up paddle, entre outros. Em quarto lugar Las Brisas Chile. O Chile continua por aqui. Dessa vez para apresentar a quarta maior piscina do mundo, a Las Brisas. Localizada em um condomínio de luxo, a Las Brisas faz uma integração perfeita com o mar, proporcionando uma das mais belas paisagens construídas pelo homem. Mas além de muito bonita, a Las Brisas impressiona pelos números. A gigante ocupa um espaço de 20 mil m², equivalente a 16 piscinas olímpicas, preenchida pela água do mar devidamente filtrada e tratada. Em terceiro lugar é Mahasamutra Tailândia. A Tailândia é uma grande conhecida quando o assunto são belezas naturais, mas o país também guarda atrações construídas pelas mãos humanas, como é o caso da piscina Mahasamutra, a terceira maior piscina do mundo. Localizada em um clube de campo, dentro de um resort de luxo, na cidade de Huaim, a piscina gigante possui uma área de 67 mil m². Cercada pela areia da praia, a Mahamutra oferece muito mais do que um simples mergulho aos visitantes. Por lá é possível praticar esportes aquáticos, como caiaques e catamarãs, por exemplo. Em segundo lugar é São Afonso del Mar Chile. A segunda maior piscina do mundo é chilena. Nós avisamos que eles gostavam de piscina. A São Afonso del Mar já foi considerada a maior piscina do mundo pelo Guinness Book, mas acabou perdendo o posto para a primeira posição que você vai ver logo a seguir. Essa gigante sul-americana possui capacidade para 250 milhões de litros de água. Abastecida pelas águas do Oceano Pacífico, a piscina de São Afonso é limpa, filtrada e levemente aquecida por um sistema computadorizado de alta tecnologia. Em primeiro lugar é Crystal Lagoon Egito, um verdadeiro oásis. É assim mesmo que podemos descrever a maior piscina do mundo. Localizada em pleno deserto do Sinai, no Egito, a piscina Crystal Lagoon, fica dentro de um resort luxuoso na cidade de Charme-Meu-Sheil. Inaugurada em 2015, a piscina egípcia ocupa a posição de maior piscina do mundo registrada no Guinness Book, desbancando a piscina chilena. Para você ter uma breve ideia do tamanho dessa piscina, basta compará-la com o equivalente a 27 campos de futebol. Ou seja, ela ocupa uma área com cerca de 121 metros quadrados. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!